E em homenagem a todos vocês, a gente quer trazer uma pessoa que vocês amam aqui para cantar com a gente nesse momento, filha da comunidade Shalom, maravilhosa, talentosa, pessoa de Deus, aplaudam por favor, essa música chama-se Um Dia com Vocês, Ana Gabriela! Um dia, pra quem tem fome comer, pra quem tem sedia, vida eterna, poder, um dia, pra quem pediu receber, pra quem sofreu a justiça, ver a justiça nascer, Tudo, enfim, vai se esplocar, e a verdade vai renar, Um dia, tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor, o dia do Senhor, Glória a Deus! Um dia, pra quem perdeu encontrar, pra quem chorou a partida, nunca mais se separar, Os justos vão se encontrar, e a morte não terá lugar, Um dia, tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor, o dia, tudo terá harmonia, Quando o ano do céu sobre as nuvens retornar, quando retornar o meu tempo, Toda pergunta em meu coração encontrará a explicação, eternamente viver, ES que a havoc, pelo amor, a Lo Senão quer responder, Ai, Querida, não haverá mais tristeza, escrituras, alegria, Tudo será alegria, não haverá mais tristeza, incerteza, alegria, Um dia, um dia, tudo será bonita Quando do céu sobra as nuvens se tornarem o retentor Um dia, um dia, tudo será bonita Um dia, um dia, um dia, tudo será bonita Um dia, um dia, um dia, tudo será bonita Um dia, um dia, um dia, tudo será bonita Com grande toda agonia Entender que tudo me importou O teu amor Ana Gabriela! Valeu, aleluia! Valeu, Rosa, valeu, Bruno Que honra! Deus abençoe Mais uma salva de palmas, galera Pelo amor de Deus